CHD, RCE de Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCE de Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrasco na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. ETC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rude. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto, Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Apoio. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Elcamade. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 2 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. transporte coletivo volta a operar em Três Lagoas a partir da próxima segunda-feira. E chuvas intensas podem atingir Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira com ventos de até 100 km por hora. Diagnóstico aponta gargalos na BR-262 e aponta para necessidade de concessão da rodovia. O Sindicato Rural de Três Lagoas oferece cursos gratuitos. Hoje vamos falar sobre este assunto. Nós vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Israel Espíndola, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar dos casos de Covid que voltaram a crescer aqui em Três Lagoas. E aquela morte que nós comentamos ontem, né, durante o RCN Notícias, foi confirmada. Então nós temos, além do crescente número de casos aí confirmados, também registramos mais uma morte aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes do boletim Covid-19 Influenza A. Combinado, Israel. Quem chega com o seu destaque agora é a Daiane Oliveira. Bom dia, Day. Oi, Ana. Bom dia a você. Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias. Hoje eu falo sobre o número de infrações já cometidas neste mês de janeiro aqui em Três Lagoas, que mais de 500 motoristas já foram mutados por desrespeito às leis de trânsito. Já, já eu volto para falar sobre o assunto. Combinado, Day. Quem chega com o seu destaque também é a Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, informações a respeito dos leitos públicos da Covid-19 e da Influenza aqui no Hospital Auxiliador. A gente sabe que é o único hospital que atende a demanda SUS em nossa cidade e que já está aí com uma alta taxa de ocupação. Viu os detalhes dessa informação? Já, já aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Agora são seis horas e trinta e seis minutos, seis e trinta e seis. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Quarta-feira será de tempo fechado, pancadas de chuva e temperatura amena em Três Lagoas. Mesmo com o verão sob influência do fenômeno Laninha, especialistas estimam que Mato Grosso do Sul registra a aumento das chuvas nem em fevereiro, que podem trazer um alívio para a estiagem, além de temperaturas dentro da média para o mês. Três Lagoas tem temperatura mínima de vinte e três graus e máxima de vinte e nove graus nesta quarta-feira. Paranaíba, mínima de dezenove com máxima de vinte e nove graus. A parecida do tabuado, a mínima é de vinte e dois graus e máxima de vinte e nove. Inocência, mínima de vinte e um e máxima de vinte e oito graus. E água clara, mínima de vinte e três graus e máxima de vinte e seis graus. E Antônio Luiz, como está o tempo neste momento, a temperatura neste momento e a umidade relativa do ar? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. Vinte e cinco graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar bastante alta em oitenta e seis por cento. E as imagens que eu narro agora são justamente por causa disso, né? Tempo totalmente fechado, carrancudo mesmo. Ou seja, vem água ainda mais aí, né, Ana? Exatamente. Conforme a gente viu, a previsão é de chuva para esta quarta-feira. E nós vamos ao vivo com o Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente do tempo, porque Israel Espíndola está garoando já em Três Lagoas, né? A quarta-feira amanheceu nublada já com alguns pinguinhos, alguma garoa. E tem previsão de mais chuva para hoje e até tempestade, Israel. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias aí desta quarta-feira. Pois é, Ana, choveu bastante ontem à noite aqui em Três Lagoas. Essa chuva também aí durou toda a madrugada. Deu uma pausa agora há pouco, mas já está uma garoa bem fraquinha, mas está garoando aqui na região da UPA, onde eu estou aqui, que daqui a pouco eu vou falar do boletim em Covid. Pois é, Ana, como você mesmo disse, o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, não descarta aí a previsão de tempestades vendavais acompanhados de raios, principalmente para a costa leste de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira. Ou seja, teremos mais um dia de tempo fechado, chuva, e aí tem essa previsão de tempestade com ventos, Ana, que podem chegar até 100 km por hora. Então, fica aí a atenção aí à população, aos moradores, né? Porque tem essa previsão, não foi confirmada, é claro, e a gente fica na torcida que vem apenas uma chuva tranquila, como vem caindo, né, nesses últimos dias, mas que essa tempestade aí não chegue a Três Lagoas. E ainda de acordo com o CENTEC, essa previsão é de acordo a um deslocamento de cavados aliado ao transporte de umidade e o aquecimento diurno, que favorece aí essa instabilidade em todo o estado de Mato Grosso do Sul e o risco para vendavais e tempestades acompanhadas de raios para toda a costa leste. Como a própria Kelly já disse, a mínima hoje registrada foi de 22 graus e a máxima para esta quarta-feira é de 33 graus. Ana, teremos mais uma quarta-feira aí, chuvosa, aqui em Três Lagoas. Volto com você. Obrigada, Israel. Pois é, mas não é só em Três Lagoas, não, viu? Que está chovendo bastante. Estou recebendo o recadinho aqui do Hilton Vicente, que está lá em Ilha Solteira, aqui no estado de São Paulo, acompanhando o nosso jornal, e ele disse que três dias está chovendo já em Ilha Solteira, né? Está chovendo bastante em todos os lugares, no Brasil inteiro, né? É o mês das águas, até março tem previsão de chuva, né? Período de chuva, fevereiro, março, até março chove bastante aqui no Brasil. São seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta. Vamos de informações do setor policial agora? Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia. Chuva também que dá aquela calmada no setor policial. É claro, só não para as furtos. Furtos, não há chuva que impeça o usuário de drogas ou o espertalhão de tomar aquilo que um trabalhador conseguiu tanto sacrifício comprar. Mas vamos começar por outras ocorrências, as que foram registradas na DEPAC, que a Delegacia Geral, de ontem pra hoje, foram registradas duas ocorrências na DEPAC. Uma de ameaça e outra de invasão de imóvel, de propriedade. A ameaça aconteceu no período da tarde lá no residencial Gilson Teixeira, no conjunto habitacional Orestinho, onde um homem de 46 anos relatou na delegacia que estaria saindo do bloco que ele vive, o bloco 1, e indo para o portão quando passou na frente do bloco 2. E um dos vizinhos, morador do bloco 2, teria dito pra ele, você é doido? Eu vou te dar um tiro. Com isso, ele achou um pouco estranho, seguiu a vida, foi na delegacia e registrou o boletim de ocorrência por ameaça contra esse vizinho que será intimado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, sobre a motivação dessa ameaça. No boletim de ocorrência, não há ali especificações se há uma desavença, se o vizinho é de alta periculosidade, se tem algum tipo de ligação com o crime organizado ou não, então fica aí a cargo da Polícia Civil tentar desvendar esse embrólio e saber o que de fato aconteceu para essa ameaça. Já no finalzinho da noite, quase comecinho de madrugada, a Polícia Militar foi chamada dessa vez lá no bairro Santos Dumont, na rua José Ribeiro de Sacarvalho, onde uma idosa de 64 anos acabou acordando por volta da 11h30 depois de ouvir barulhos de telha quebrando na sua casa. A mulher, assustada, abriu a porta para tentar ver o que estava acontecendo enquanto estava conversando com o policial militar pelo telefone que ela tinha feito a ligação no 90, pedindo uma viatura da polícia até a casa dela. Assim que abriu a porta, encontrou um homem na calçada, na varanda ali da casa dela, escondido num canto. A mulher se assustou, trancou a porta e esperou a Polícia Militar chegar. Assim que os militares chegaram, conseguiram encontrar um homem de 23 anos escondido ali no cantinho da casa. Para os policiais, o homem de 23 anos relatou que é um usuário de entorpecente, vive nas ruas de Trisnagoas e estaria fugindo de algumas pessoas que queriam agredi-lo e que ele não conhecia essas pessoas. E para tentar se salvar e evitar de ser linchado por essas pessoas, ele teria pulado o muro da residência e tentado se esconder no telhado. Mas devido à chuva, a telha não aguentou o peso dele e quebrou com ele caindo ali no chão. Perguntado pelos policiais se ele queria ser levado na UPA e ser atendido por um médico caso ele tivesse alguma fratura ou estivesse sentindo alguma dor, o mesmo disse que não. Prestou o depoimento, assinou o boletim de ocorrência por invasão de propriedade e foi liberado, voltou para as ruas, onde passou a noite até passar o efeito da droga. Já que para os policiais, ele teria relatado que minutos antes de ser seguido por esses homens, ele teria feito uso de crack e por isso estaria daquele jeito. Ana, daqui a pouco eu volto para falar dos furtos, que nem chuva impede ladrão ou malandro de dar prejuízo para trabalhadores. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já, já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. Agora são 6 horas e 45 minutos, 6h45. E o José Souza, lá do bairro Vila Alegre, mandou recadinho para a gente pelo WhatsApp. Ele disse que agora a gente acredita na previsão do tempo do Israel Espíndola, né, Antônio Luiz? Mas agora está chovendo, né? Não tem como duvidar, né, gente? Não, é agora porque de vez em quando, às vezes, só chove lá para as bandas da casa do Israel e tal. Tem um problema com a casa da Ana, que ela é isolada. É, não chove não, por lá é difícil chover. Não chove, só proteção divina, incrível, né? Agora está chovendo, viu? Agora não tem como falar que está chovendo só nesse bairro, naquele bairro. Agora está chovendo na cidade toda. Obrigada, gente, pela audiência. José Souza, aí no bairro Vila Alegre. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal de Brasilândia, na sintonia do RCN Notícias, né? O Rodrigo José Ferreira está lá em Brasilândia acompanhando o nosso jornal, já mandou recadinho também. Bom dia, muito obrigada a todos pela sintonia, já interagindo com a gente, mandando seu bom dia pelas nossas redes sociais, pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura e da TVC. O Gilson Martins, bom dia, Gilson. O Francisco Bandeira Carvalho, também está aqui comigo. A Viviane Oliveira, o Olinto Ferreira, a Luzia dos Santos, a Rosana Magalhães, a Maria Regina dos Santos, o Carlos Leandro, a Maria Cícera da Silva, também já deu bom dia para a gente. O Antônio Carlos Modesto, também está na sintonia, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Bom dia, viu, Modesto? Obrigada pela audiência, também está aqui comigo a Su Souza, a Marinalva Zarbinati, também está na audiência. A Darcy de Souza, muito obrigada pela audiência. A Lourdes Moreira, também está aqui comigo, né, Lourdes? Bom dia, obrigada pela audiência. O Rodrigo, lá em Brasilândia, eu falei que está acompanhando o nosso jornal também. O Roberto Ferreira, bom dia, Roberto. Obrigada pela audiência. O Cícero Flamenguista, também, sempre na sintonia, né, Cícero? Bom dia, a Neide Aparecida também está aqui comigo, a Isaura Rodrigues, né, que amanhã seja maravilhosa, que assim seja, né, Isaura? Também o João Neto está aqui comigo, a Ana Dias, a Mari Lima Venâncio também está na audiência, a Solange Bezerra, ela está em Arapuá. Bom dia, olha só. A Solange Bezerra está lá no Distrito de Arapuá, acompanhando o RCN Notícias. Muito obrigada, um abraço para todos os moradores do Distrito de Arapuá, na sintonia. Como que está aí o Distrito, Isaura? Está tudo bem por aí? As estradas, está tudo tranquilinho com essa chuvarada? Manda recadinho para a gente, contando como que está aí o Distrito de Arapuá também. A Ana Souza na audiência, a Elaine Nunes. Bom dia, Elaine, obrigada pela audiência, viu, minha querida? Muito obrigada a todos vocês pela audiência, pelo carinho de sempre. Gente, vocês estão vendo esse jogo de panela aqui? Porque hoje é o grande sorteio, viu? Hoje a gente vai fazer o sorteio desse lindo jogo de panelas no final do RCN Notícias. Para você concorrer, é muito simples, é facinho. Basta você mandar sua nota de áudio, a sua selfie ou seu texto pelo nosso WhatsApp, que é o 99984-0163, 99984-0163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você manda seu texto, olha, eu quero concorrer a esse jogo de panelas, ou sua nota de áudio, ou uma selfie acompanhando o nosso jornal, pela TV, pelo rádio, ou pelas redes sociais, enfim. Fique à vontade para você interagir com a gente da melhor maneira que você acha, por onde você estiver acompanhando o RCN Notícias. Manda seu recadinho pelo 99984-0163, 99984-0163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E no final do jornal a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Quer concorrência de jogo de panelas? Olha, lindíssimo! E esse jogo de panelas, gente, faz parte da promoção explosão de prêmios, viu? São muitos prêmios que o Grupo RCN de Comunicação está sorteando, muitos brindes, tudo isso faz parte da promoção explosão de prêmios, que ao final da promoção vai sortear, gente, um carro zero quilômetro. Para concorrer o carro, você tem que comprar nas lojas parceiras, que são anunciadas aí no decorrer da nossa programação. Tanto aqui na Cultura, na Band FM, na TVC. Fica ligadinho para vocês saberem as lojas parceiras, ir lá comprar, preencher lá um cadastro. Enfim, quem sabe você pode concorrer também, um carro zero quilômetro. Tem muitos prêmios ainda, é só vocês ficarem na sintonia de toda a nossa programação. Tá bom, gente? No final do jornal a gente faz o sorteio desse lindo jogo de panelas. Deixa eu colocar ele aqui, que ele é pesadinho, Antônio Lúcio. É, coisa boa! Tá bom! Deixa eu empurrar ele para lá, porque agora nós vamos de informação. 6 horas e 49 minutos, 6 e 49. Agora a gente fala de um assunto sério, viu, gente? De um assunto bastante preocupante, que é a respeito da taxa de ocupação dos leitos dos hospitais aqui em Três Lagoas, viu, gente? Porque desde a semana passada, que o único hospital público aqui de Três Lagoas vem registrando elevadas taxas aí de ocupação. Chegou a ter até 100% de todos os leitos ocupados por pacientes com a Covid-19 ou com sintomas gripais. E inclusive, viu, gente, essa situação já tem provocado um alerta na saúde. A gente acompanha mais dados agora na reportagem da Tati Simão. Com 530 novos casos de Covid-19 confirmados nas últimas 24 horas, o cenário da pandemia parece estar longe de ser controlado em Três Lagoas. A exemplo disso é a quantidade de pessoas hospitalizadas. O boletim epidemiológico mostra que são 10 pacientes internados na UTI e mais dois em leitos públicos da enfermaria. Outros seis pacientes estão internados na UPA. 54% dos hospitalizados na UTI Covid do Hospital Auxiliadora não concluíram o esquema vacinal contra o coronavírus. A superlotação dos leitos já gera alerta às autoridades. Hoje nós estamos com 10 leitos de UTI respiratórios. Nós tivemos um ponto da nossa pandemia aí no passado que foi crescente e a gente teve então uma mobilização de mais de 30 leitos de UTI Covid e alguns leitos, quase praticamente 50 leitos de enfermaria Covid. Viemos administrando o ano passado de acordo com a ocupação dos leitos e também de acordo com a necessidade da população na procura de leitos de UTI Covid. A grande novidade é que a partir de janeiro de 2022, agora o Ministério encaminhou a troca da unidade Covid por leitos respiratórios. Porque estamos aí à beira de uma nova influência, de um novo vírus, que é o H3N2 junto com o Covid e a influência. Se chegar o décimo paciente, nós não temos o leito disponível hoje no momento porque a taxa de ocupação está com 100%. Esse paciente ele é inserido no sistema, na plataforma e consequentemente o Estado vai gerir e regular esse leito. O Estado enxerga lá, se vagar uma vaga nos nossos próprios leitos, ele interna conosco e se não tiver vaga nos nossos leitos, ele aguarda enquanto isso no nosso ponto de socorro e depois que ele aguarda o nosso ponto de socorro, o Estado mesmo direciona esse paciente para uma vaga, a primeira vaga imediata que ia surgir. É isso? É isso. Segundo o Hospital Auxiliador, além da alta taxa de ocupação dos leitos, o tempo de internação dos pacientes tem sido longo demais neste cenário de novas variantes circulando na cidade. E piora, principalmente nos casos de quem evolui para um quadro mais grave da doença e consequentemente prejudica a rotatividade dos leitos para conseguir absorver novos pacientes. É o que explica o médico da instituição, Dr. João Gabriel Gonçalves. Mas a gente vê que os pacientes, assim como anteriormente, têm uma taxa de ocupação longa. Então há mais de 10 dias, a grande diferença é que se descartando a Covid, a gente aguarda o painel viral para a influência, dependendo da quantidade de dias, de 7 a 10 dias de sintomas respiratórios, se descartou a Covid, e a gente pode tirar esse paciente do isolamento, mesmo que ele venha positivo para a influência. Diferente de anteriormente, que a gente tinha que aguardar pelo menos 20 dias, mesmo no teste negativo, sendo suspeito para a Covid. Muitos já estão cansados das palavras vacina e máscara. Mas o momento ainda é de aceitação da ciência e de uso do acessório. A gente pede para todo mundo redobrar o cuidado. Quem não se vacinou com as duas ou três doses, atualize seu calendário vacinal. Quem não fez vacinação contra influência também, procure fazer. Pois a gente acredita, mesmo tendo um aumento exponencial de casos, a gente vê uma quantidade de casos leves muito maior do que casos graves, diferente de outros períodos da pandemia. Então, a gente acredita que isso seja pela vacinação. Mesmo a gente tendo uma quantidade grande de casos novos, a gente pede que todo mundo continue se cuidando, para que a gente não venha viver algumas cenas que a gente passou, infelizmente, no passado recente. Agora são 6 horas e 54 minutos, 6h54. Nós vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. O Isael tem mais informações para a gente sobre o boletim Covid de Três Lagoas, sobre os novos casos confirmados na cidade, inclusive com uma morte confirmada. Isael, bom dia novamente para você. Muito bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, ontem nós até comentávamos sobre este caso, né? É uma mulher de 60 anos, que ela tinha comorbidades como hipertensão, diabetes, insuficiência renal crônica. Estava aguardando o resultado aí do óbito dela, né? E foi confirmado ontem à tarde, foi em decorrência aí à Covid-19. Então, Três Lagoas registra aí mais uma morte decorrente aí à Covid-19. Agora, Ana, ontem também a gente comemorava, né? A redução dos casos das pessoas que foram infectadas, né? Pois é, minha amiga. O boletim de ontem mostra uma triste realidade, uma crescente número de pessoas que foram infectadas. 532 pessoas foram positivadas para a Covid-19. E com isso, a taxa de ocupação, como nós já vimos aí na matéria da Tati Simo, também volta a crescer, viu? A taxa de ocupação em leitos dos hospitais Cacemes, auxiliadora, continuam operando em 100%. E eu trago esses números para que as pessoas se conscientizam um pouco mais sobre o uso da máscara e também da aglomeração. A UTI Cacemes disponibiliza dois leitos. E os dois leitos estão ocupados com pessoas contaminadas, infectadas pela Covid. Na enfermaria da Cacemes, são cinco leitos e todos eles estão ocupados, ou seja, taxa de ocupação de 100%. No hospital auxiliadora, a UTI pública, são dez leitos e os dez leitos estão ocupados, 100%. UTI particular está em 200% de ocupação. Isso porque só tem um leito e tem duas pessoas já ocupando aí essa vaga da UTI particular. Agora a gente vai detalhar os números certinho das pessoas que estão hospitalizadas, que voltou a crescer também, viu, Ana? Na enfermaria pública do hospital auxiliadora, quatro pessoas estão confirmadas para a Covid-19. Na enfermaria particular, duas pessoas aguardando o resultado e duas pessoas confirmadas para a Covid-19. A UTI pública, duas pessoas estão aguardando o resultado dos exames e oito pessoas confirmadas com a Covid-19 estão internadas na UTI pública. Na UTI particular, uma pessoa está aguardando o resultado do exame e um confirmado com a Covid-19. No hospital Cacemes, a enfermaria tem uma pessoa aguardando o resultado e quatro confirmados com Covid-19. Na UTI, duas pessoas confirmadas com a Covid-19 estão hospitalizadas lá no hospital da Cacemes. Aqui na UTI, três pessoas estão aguardando o resultado dos exames e três confirmadas aí com a Covid-19. Volto a repetir, 532 pessoas foram confirmadas ontem positivas aí para a Covid-19. É um número muito grande, cresceu esse número e fica o alerta para as pessoas porque a taxa de ocupação dos leitos no hospital Cacemes, no hospital auxiliadora e também na UPA já está em 100%. Ou seja, está operando acima da capacidade. Então, a gente pede a conscientização que as pessoas possam usar a máscara, higienização e até mesmo evitar a aglomeração. São as regras tão básicas para tentar evitar essa disseminação da Covid-19 que vem aí novamente fazendo mais vítimas. Ana, volto com você. Muito obrigada, Israel. Pois essa é a preocupação das autoridades, porque quando começa a faltar leitos, aí a situação é preocupante, principalmente leitos de UTI. A gente já viu que já ultrapassou 100% da taxa de ocupação, inclusive nos particulares, leitos particulares, que às vezes são dois leitos, tem três pacientes internados, já ultrapassou a taxa. Tem alguns pacientes que ficam nas enfermarias, não está no leito apropriado, no leito de UTI. Então, a situação é preocupante nesse sentido, porque são muitos casos ativos na cidade. Caso alguma pessoa necessite de ser entubada, de ir para uma UTI, precisa de todo aquele aparato, todos aqueles equipamentos, não tem, não tem leitos, não tem espaço para isso. E Três Lagos, por ser referência da macro-região, o hospital auxiliador é obrigado a receber pacientes de outras cidades, de outros municípios. Como a gente falou ontem aqui, que tinha seis pacientes internados, que eram de outras cidades, de outros municípios, e o hospital tem que aceitar. Então, é complicado a situação e precisa já, inclusive, as autoridades em saúde começar a pensar nessa ampliação de leitos, assim como no ano passado, no ano retrasado, para evitar um colapso e evitar mortes por falta de leitos. Sete horas em ponto agora, são sete em ponto. Nós vamos no intervalinho, gente, já já a gente volta para falar sobre matrículas, viu, gente, na rede municipal de ensino. Atenção os pais, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a volta do transporte público, porque já tem data para o transporte público voltar a operar em Três Lagoas. O intervalo é rapidinho, a gente já volta. RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MAD Minas, MAD Forro e Eucamade. Ligue 3524 1422. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD, fone 3524 1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias. Agora são sete horas e dois minutos, sete e dois de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. O nosso WhatsApp é o 99984-0163. 99984-0163. Hoje, viu, gente, no final do jornal, nós vamos fazer o sorteio do lindo jogo de panelas. A gente já mostrou aqui. Daqui a pouquinho a gente mostra novamente. Quer concorrer a esse jogo de panelas? É facinho. Manda seu recadinho para o nosso WhatsApp. Uma nota de áudio, de texto, uma selfie. Falando que você quer concorrer a esse jogo de panelas. E no final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio, combinado? Sete horas e três minutos. Atenção, paz, viu? Olha só. Desde a semana passada, a gente está falando bastante a respeito da questão de matrículas. E começou ontem, terça-feira, a terceira etapa da rematrícula e pré-matrícula para alunos da rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas, a REM, referente ao ano letivo de 2022. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura informa que ainda nesta etapa é possível escolher o local de vagas dos alunos. E, entretanto, com o aumento da demanda, fica mais difícil encontrar disponibilidade na unidade desejada. De acordo com a diretora do setor de matrícula, a Neuracivas Concelos, o intuito é conseguir uma vaga próxima à residência do aluno. Por isso, a Secretaria pede para o responsável efetuar a matrícula o quanto antes e para não deixar para depois. Para realizar a pré-matrícula e a rematrícula, é só acessar o site www.treslagoas.ms.gov.br barra matrícula REM 2022 e clicar em pré-matrícula. Em seguida, preencher as informações sobre o estudante com a etapa de ensino e informar três unidades de ensino diferentes. O preenchimento de três opções diferentes vai possibilitar uma maior chance de seleção para a matrícula. O pai, o responsável, deverá colocar as unidades de ensino mais próximas do seu endereço. E para efetuar a pré-matrícula, gente, é necessário a ICPF, certidão de nascimento, o cartão do SUS, a carteira de vacinação atualizada e a declaração de transferência a partir dos sete anos. Já dos responsáveis, é necessária a apresentação do RG, do CPF e do comprovante de residência. Para mais informações ou dúvidas, é só vocês entrarem em contato, gente, com a Secretaria de Educação, que fica na rua Alexandre Costa, 130, no centro, ali na esquina com a rua Paranaíba. O telefone ou WhatsApp para contato é o 99257-2101 ou 3929-1467. 3929-1467, tá bom, gente? Então, fique atento aí ao período de matrícula e rematrícula dos alunos da Rede Municipal de Ensino. E por falar em alunos, gente, em crianças, são sete horas e seis minutos. Ah, ontem nós falamos aqui que tem toda uma preocupação com o retorno, né, dos alunos às salas de aulas, porque vai começar agora o ano letivo, 2022, e ficou decidido que as aulas serão presenciais. Mas, para isso, o governo do estado, juntamente com os municípios, definiram que é necessário um mutirão de vacinação, viu, gente? E aqui em Três Lagos, inclusive, está acontecendo a vacinação para as crianças. Nós voltamos ao vivo com o Isael Espíndola, que tem mais informações para a gente agora a respeito da campanha de vacinação contra a Covid para as crianças. Qual que é a faixa etária, Isael, que está sendo imunizada neste momento? De seis a onze anos. Bom dia novamente, Ana. Bom dia a todos. Eu estou aqui na unidade de pronto atendimento. Eu tenho até uma placa ali na unidade de gripe, né? Mas eu vou falar aí da campanha de vacinação para as crianças contra a Covid-19. São 600 doses enviadas pelo Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde do governo, que foi repassado aí para Três Lagoas. E começa hoje, então, aí a campanha de imunização de crianças de seis a onze anos que não sejam imunossuprimidas com a vacina da Covid-19, da Coronavac. A vacinação acontece na clínica da criança das oito horas da manhã às onze, tem o intervalo do almoço, volta às treze e vai até às dezesseis por livre demanda. Ou seja, chega, apresenta a documentação e já é vacinado. É importante que essa criança esteja acompanhada aí do responsável, dos pais, ou que leve um documento aí, né? Um termo de assentimento para que ela possa ser imunizada. Bom, a clínica da criança fica localizada na rua Egide Tomé. Então, começa hoje, então, aí a campanha de imunização dessas crianças de seis a onze anos que não sejam imunossuprimidas. Já as crianças que são aí de outro, né, que tem aí comorbidades, elas receberão a vacina Pfizer. As imunossuprimidas Coronavac e as que têm alguma comorbidade, elas irão receber a Pfizer. É importante, neste momento, além dos adultos tomarem, né, seguir o cronograma da vacinação, que as crianças também aí tenham, também, sejam, que recebam também essas doses dessas vacinas contra a Covid-19. Justamente, como você veio mesmo e disse, já que as aulas, né, serão presenciais e logo, logo já estará de volta. Então, as crianças precisam estar vacinadas. Só para ressaltar, a clínica da criança fica ali na rua Egide Tomé. Das oito às treze, desculpa, das oito às onze e depois das treze até às dezesseis horas. Ana? Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Sete horas e nove minutos agora, sete e nove? Vamos ao vivo para a capital? Vamos com a participação da Ingrid Rocha, porque tem retorno, viu, gente, dos trabalhos na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal da capital. É isso, né, Ingrid? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. É isso, Ana. Hoje a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e a Câmara dos Vereadores de Campo Grande retomam os trabalhos começando aí o ano de 2022. Na Assembleia Legislativa, a sessão deve começar às nove horas da manhã, deve ter a presença do governador Reinaldo Zamburge e também de outras autoridades e a população vai poder acompanhar por meio dos canais disponibilizados pela Assembleia. Isso porque essa semana a Leimes publicou uma nota dizendo que está proibido, neste ano, nesses primeiros meses do ano, a população ir até a Assembleia devido à situação da pandemia de Covid-19. Então, a orientação às pessoas é que elas acompanhem as sessões, estejam participando por meio dos canais disponibilizados pela Assembleia Legislativa. Além disso, os servidores da Assembleia que estão em trabalho remoto e que já foram vacinados devem retomar ao trabalho presencial, com exceção das gestantes que continuam trabalhando de casa. A expectativa é que essa medida valha até o dia 1º de maio de 2022. Então, as sessões vão continuar sendo de forma mista com alguns deputados presentes na Assembleia, outros de forma remota, mas a população deve acompanhar por meio do canal da Assembleia Legislativa e também as plataformas digitais disponibilizadas por eles. Já na Câmara dos Vereadores, a sessão hoje será remota, os vereadores devem participar, então, de forma remota e eles vão votar hoje cinco projetos. Todas essas medidas levam em consideração a situação da pandemia de Covid-19. Vale destacar que a Câmara dos Vereadores vai permitir público futuramente, a expectativa é que possa trabalhar com 50% da capacidade de pessoas no plenário, acompanhando as sessões. Ana. Tá certo, Ingrid. Muito obrigada pela tua participação aqui em Três Lagoas também. Os vereadores retornam aos trabalhos na próxima semana. Essa semana a Câmara já volta com seu atendimento, mas a primeira sessão deste ano será na próxima semana. Agora são 7 horas e 11 minutos. 7 e 11. Gente, olha só que notícia boa, viu? O transporte público de Três Lagoas vai voltar a operar a partir da próxima segunda-feira. Depois de quase um ano sem o serviço de transporte público, na próxima segunda-feira o serviço volta a funcionar na cidade. A empresa Rabone foi contratada pela prefeitura, depois que a administração municipal rompeu o contrato com a empresa aviação Três Lagoas, que queria receber do município pelo período em que o transporte ficou suspenso devido à pandemia da Covid-19. A previsão era de que a nova empresa contratada iniciasse os serviços em dezembro, depois em janeiro, mas devido à necessidade de adaptação dos ônibus, somente agora em fevereiro é que o transporte público volta a operar. Por conta da compra, aquisição dos aparelhos, que tem que ter um aparelho de cartão eletrônico, então isso aí está demorando as instalações, as entregas dos aparelhos, e a gente optou por fazer o vale-transporte, tanto o vale-transporte escolar como o vale-transporte normal, em preço, que é em papel, que também está confeccionando, não chegou ainda, vai chegar aí no máximo até sexta-feira, e então por conta disso a gente adiou para início dia 7 de fevereiro. Segundo o empresário, a empresa sempre teve experiência na área de transporte de fretamento, e agora vai iniciar no serviço de transporte coletivo. A gente atua no fretamento, né, eu tenho mais de 30 anos no fretamento, mas o transporte urbano a gente acompanhava de perto, mas é a primeira vez que vai atuar. Vamos caprichar, tentar fazer o melhor possível, né, prestar um bom serviço, a população precisa do transporte, a gente vê necessidade, e vamos começar dessa forma, com o vale impresso, e quem não tiver até segunda-feira adquirido o vale-transporte, procure com o valor em espécie, paga-se direto para o motorista, que vai ser transportado também normalmente. A empresa já definiu os valores da passagem em Três Lagoas. O vale-transporte normal é R$ 4,00 e o estudante é R$ 2,00. E o idoso continua com a gratuidade e vai continuar no primeiro momento entrando pela porta traseira, até quando se instalar os cartões eletrônicos, aí vai entrar tudo pela porta da frente também. Vocês começam com quantos ônibus? Vai operar em sete ônibus agora de início, são 14 linhas, né, e vai dividir em sete ônibus. Vai atuar de horas em hora, cada bairro, início em bairro. Vai ter linha específica do centro para o shopping, já está determinado. E vai fazer o rodízio na cidade durante o dia, de hora em hora. Qual que vai ser o horário da linha para o shopping? É, ele vai se iniciar a partir das sete da manhã e o último horário é às 23 horas. A partir da próxima semana, será instalado um contêiner adaptado aqui ao lado do terminal, na Praça Senador Ramstevich. Aqui neste local, as pessoas poderão comprar as passagens para poder utilizar o transporte público. A integração para o usuário trocar de ônibus com destino aos bairros, sem pagar uma nova passagem, será na Praça Ramstevich. O bairro centro vai ter a integração, né, quem vai se deslocar do centro para outros bairros faz a integração. E via shopping, via jupiar e via distrito também. Vamos atender o distrito, né, em vários horários. E essas linhas e os horários vai estar tudo disponível no site da prefeitura. O empresário explicou que as linhas vão continuar praticamente as mesmas que antes. É praticamente tudo na mesma linha. Teve algum ajuste de horários, que o shopping, inclusive, nos solicitou para mais horário, tanto mais cedo quanto mais tarde. A gente esteve lá e vamos atender eles nesses horários solicitados. E o restante é praticamente a mesma coisa. Os mesmos horários, o mesmo bairro, tudo. As demais empresas que prestavam serviço, assim como o departamento de trânsito, sempre alegaram que culturalmente os moradores de Três Lagoas não tinham o hábito de andar de transporte coletivo. A gente tem notado, nesse tempo que não tinha o transporte público, que a população sofre com isso, né. Tem muita gente que precisa desse transporte. A gente teve a solicitação da prefeitura para participar disso e estamos aí, vamos fazer, vamos fazer o melhor. Vamos ter aí o telefone para sugestões que alguém nos passar. A gente sabe tudo da necessidade, né. Mas, de repente, tem alguém que dá mais ideia para a gente implantar novas linhas e novos horários para atender para a população vir trabalhar e se deslocar com mais firmeza, né. Que bacana, né, gente. A gente fica aí na torcida, né, para que dê tudo certo, para que desta vez o transporte público funcione a contento, que realmente atenda a demanda da população. A gente sabe que é uma empresa que está entrando, né, não tem experiência no ramo aí do transporte de passageiros coletivo, né, do transporte coletivo, mas tem boa vontade. Eu conversei com o empresário ontem, né, eu vi que ele realmente tem essa intenção de fazer um bom trabalho. O trabalho está começando agora, para ele também é novidade, já tem experiência no ramo de frete e vai iniciar agora nesse ramo do transporte coletivo. Tomara que dê certo, né, tomara que as pessoas passem a ter o hábito de utilizar o transporte público, porque é o que as empresas sempre alegaram, que culturalmente as pessoas em Três Lagoas não utilizam o transporte público, não tem esse hábito. Mas é o que nós sempre falamos aqui. As pessoas não usam porque não funcionava corretamente, né, como deveria. As pessoas não sabiam os locais, os horários e é tudo isso que precisa ser feito. Um bom trabalho de divulgação, inclusive, para que as pessoas possam saber quais são os pontos, os locais. A Prefeitura precisa ampliar também, construir mais esses pontos, identificar onde são esses pontos para que as pessoas possam, então, utilizar o transporte público. Então, a partir da próxima segunda-feira, o transporte público volta a operar aqui em Três Lagoas. Agora são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo volta com mais informações do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana, vamos começar com as ocorrências lá da primeira delegacia de Polícia Civil, aonde foram registradas algumas ocorrências de furtos. A primeira a ser registrada naquela delegacia foi por volta das 6 horas da manhã de ontem. Enquanto a gente estava se preparando aqui para o jornal, um idoso de 71 anos acordou com um barulho no quintal. Foi até o quintal, mas não encontrou nada de errado. Voltou para dentro da casa e, quando saiu no decorrer do dia, percebeu que tinha uma cadeira escorada no muro da casa e faltando três botijões de gás. Logo mais em seguida, uma outra pessoa procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar o furto na sua residência, também ali no bairro Paranapungá. A vítima relatou que marginais invadiram a casa dela e, depois de fazer um limpa no que eles conseguiam furtar, deixaram a roupa velha, utilizaram algumas coisas que tinham ali na geladeira, jogaram as embalagens no chão e foram embora, levando os produtos furtados e vestindo a roupa dos moradores da casa, deixando a roupa deles, bonés, camisetas velhas, para trás. Ocorrência semelhante registrada também na área sul de Três Lagoas, no bairro Parque São Carlos, dessa vez na terceira delegacia de Polícia Civil, aonde uma vítima moradora ali da rua, em Monses Camestres, no bairro Parque São Carlos, teve a casa invadida, arrombada a porta, alguns objetos furtados pela segunda vez e a Polícia Militar foi chamada, mas os ladrões já tinham se evadido e ficou impossível a detenção de alguém. Caso investigado pela Polícia Civil, que tentará identificar quem são os autores. Logo mais, no Jardim Dourados, no Zona Norte de Três Lagoas, uma mulher de 41 anos procurou a delegacia após estacionar o carro dela com uma carretinha que estava carregada com areia, que serviria para uma obra em um rancho, estacionar em frente da casa dela, deixar a carretinha, desengatar do carro e utilizar o carro para ir buscar o filho em outro local, uma escolinha. Ao retornar para casa, a carretinha não estava mais. Havia um furtado a carretinha com areia. Ela procurou a delegacia de Polícia Civil, minutos depois conseguiu imagens de circuito interno com vizinhos e percebeu que um carro GM Celta, com placas de Andradina e com duas pessoas, teria estacionado, engatado e levado a carretinha embora. Já no bairro Nossa Senhora Aparecida, uma vítima, também por volta dos seus 40 anos, procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar no boletim de ocorrência após chegar na sua residência e dar de cara com o marginal dentro da casa. O marginal que arrombou a porta, entrou no imóvel, estava fazendo limpo e foi flagrado pela mulher. O marginal saiu correndo, pulou o muro e a Polícia Militar foi chamada. A Rádio Patrulha e a Força Tática fizeram varreduras na região onde esta residência foi invadida, mas ninguém foi preso. No local, o marginal deixou a bicicleta lá abandonada, uma bicicleta barra porte. A polícia fez uma checagem no número, na numeração ali, do quadro da bicicleta, mas não havia queixa de roubo. Ela foi entregue na DEPAC para servir aí como acrescento no boletim de ocorrência para investigação da Polícia Civil. Outro furto registrado, Ana, aqui no bairro Santo André, é que pertinho da empresa tivemos uma residência invadida. Por volta aí do comecinho da tarde, a vítima saía da residência, uma mulher de 23 anos, quando percebeu que em frente à sua casa havia várias roupas do filho, que seriam assim, dali da criança, jogadas no chão. Ela, então, foi ver o que estava acontecendo. Quando entrou dentro da casa, percebeu que a sacola com roupas da criança e os brinquedos haviam sido furtados. O ladrão levou os brinquedos do filho dela. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil. Fora essas, tivemos outros furtos de bicicletas, furtos também de fiação elétrica, como aconteceu ali no bairro Santo André, onde uma residência em construção acabou tendo a fiação furtada. Alguns populares que viram o marginal fazendo aí o furto da fiação da rede elétrica ligou para a Polícia Militar, os militares foram até o local, não encontraram mais o marginal, não conseguiram contato com a vítima e registraram um B.A., um boletim de atendimento desta ocorrência. Vários furtos aí registrados nesta terça para a quarta, aonde nem a chuva impediu que a malandragem desse prejuízo, dor de cabeça e reanimasse a revolta da sociedade que vem sofrendo com esses furtos. Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Agora são 7 horas e 23 minutos, 7h23. Já, já, gente, nós vamos falar sobre cursos gratuitos, viu, gente? Daqui a pouquinho, agora 7h23, nós vamos falando sobre o Simples Nacional, porque ontem nós falamos aqui, gente, sobre o programa de regularização de débitos, né, para as empresas que fazem parte aí do Simples Nacional. A Daye Oliveira, ela tem mais informações pra gente agora, de quantas empresas aqui no Estado precisam se regularizar. Daye, bom dia, com você. Oi, Ana, bom dia a você, bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Essa é uma notícia muito importante, que vale a pena sempre reforçar, porque ontem eu trouxe uma reportagem sobre o Simples Nacional e muitas pessoas precisam estar atentas, porque, principalmente na pandemia, muitos trabalhadores autônomos deixaram de ser autônomos para abrir um CNPJ, se tornando pequenos e microempreendedores. Então, para todos que estão inscritos, né, que aderiram ao regime de tributação do Simples Nacional, precisam ficar atentos a este prazo, que encerra no dia 31 de março, para toda e qualquer micro ou pequena empresa que está inscrito na dívida ativa da União, parte do regime Simples Nacional. Como esse programa de regularização de débitos está ativo, e a Receita Federal já disse, inclusive, que não haverá uma prorrogação do prazo. Então, muitas pessoas, às vezes, por dúvida, acabam não fazendo, ou, então, achando que haverá uma nova data para isso, né, todo ano. Durante todo ano, a pessoa pode fazer essa regularização de débitos, mas com condições especiais, somente até o dia 31 de março. Aqui, no estado de Mato Grosso do Sul, 7.293 empresas aderiram ao regime Simples Nacional. Esse prazo encerrou no dia 31 de janeiro, mas o prazo para regularização de quem tem débitos inscritos na dívida ativa da União encerra no dia 31 de março. 5.032 empresas aqui no estado de Mato Grosso do Sul possuem débitos inscritos na dívida ativa. Inclusive, essa é uma novidade, começou a ser exposta o ano passado, em agosto do ano passado, pela Receita Federal, uma ordem do próprio governo da República. Então, as empresas, empresários, precisam ficar atentos a este prazo. Lembrando que, para quem aderir ao programa, vai pagar aí 1%, ter a oportunidade de pagar 1% apenas de entrada e parcelar em muitos meses o restante do seu débito para poder pagar com mais fôlego, né? Principalmente nesse período em que estamos em retomada da economia aqui em todo o país. Então, isso é muito importante. Então, reforçando. Dia 31 de março, encerra o prazo. E para fazer isso, é muito simples, né? A pessoa pode acessar o site. No portal rcn67.com.br, tem todas as informações e o procedimento que todos os micro e pequenos empresários podem fazer para aderir a esse programa de regularização. Volto com você aí no estúdio, Ana. Muito obrigada, Day, pela tua participação. 7 horas e 26 minutos, 7h26. Nós vamos agora para a capital, para Campo Grande, novamente. Vamos com a participação da Rosana Siqueira, que chega com informações importantes para a gente a respeito de um estudo, um levantamento que foi feito sobre a BR-262. A gente tem falado tanto desta rodovia, quantos acidentes registrados. Na semana passada mesmo, por exemplo, cinco mortes foram registradas na BR-262. Rosana Siqueira, o governo do estado fez um levantamento, um estudo e já saiu o resultado deste estudo. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia aos nossos telespectadores aí de Três Lagos. Na verdade, o governo do estado fez um estudo, sim, e encaminhou esse estudo, Ana, para o Ministério da Infraestrutura. O objetivo foi justamente verificar quais são os pontos mais críticos e como é que estão sendo feitos os serviços de reparo. O último EVTEC, o último estudo de viabilidade feito sobre a BR-262, data de 2018 e foi feito pelo DENIT. Naquela época, Ana, segundo as avaliações do DENIT, só seria necessária a construção de uma terceira faixa. Um dado que mudou muito, Ana, nos últimos anos, por quê? Primeiro, houve a questão da hidrovia baixa na navegabilidade, então, um aumento de praticamente mil caminhões ao dia de minério de ferro que estão saindo lá de Corumbá, porque, não sei se vocês sabem, mas a BR-262, ela começa aqui dentro do Mato Grosso do Sul, lá em Corumbá, e vai até Três Lagoas, através do estado inteiro. E é no trecho, principalmente, de Campo Grande até Água Clara, que, nesse momento, está mais crítico, Ana. Então, o governo já tinha, assim, depois de ouvir todos os prefeitos aí dessa região da Costa Leste, de Três Lagoas, Água Clara, Rio Ribas, ele elaborou um estudo que foi confirmado pelo Ministério da Infraestrutura dos pontos críticos. Com isso, a Secretaria de Produção aí, o próprio Secretário de Produção, o Jaime Verruc, ele conversou ontem com a gente, e ele acredita que isso pode ajudar a acelerar a concessão da rodovia. que seria extremamente necessária. A rodovia, ela precisa muito além dessa terceira faixa, e também os investimentos previstos nesse ano no orçamento, Ana, devem superar os 43 milhões, mas é um valor muito baixo, Ana, se você for pensar numa obra, numa BR, até isso é uma coisa que o próprio governo acha que é um valor bastante baixo. No entanto, esse estudo, esse diagnóstico, ele abre caminho para que finalmente se pense realmente em fazer uma concessão dessa BR, que é uma coisa urgente diante do número de acidentes aí que você tem, você comentou. Tem sombra de dúvidas, Rosana, mas a gente fica torcendo para que o governo do Estado, com a sua força política, dos nossos representantes aqui de Mato Grosso do Sul, juntamente com o governo federal, possa tentar viabilizar mais recursos, de outras maneiras, para que futuramente possa essa rodovia ser duplicada, ser entregue à iniciativa privada. É o que eu sempre falo aqui, Rosana, as pessoas não aguentam mais pagar tantos impostos, a gente sabe, né, são pedágios que não acabam mais, mas é muito melhor você andar em uma rodovia duplicada, com condições de segurança, você pagando um pedágio, do que nessa situação da BR-262 em condições precárias e colocando a vida em risco, né? E sim, é uma coisa muito séria o que tem acontecido. E outra coisa, Ana, para se conseguir uma concessão, é que você tenha 3.800 dias, coisa que já está ocorrendo aí na BR-262, porque como eu tinha falado, além da questão do aumento no número de caminhões carregados com minérios, cada caminhão deste minério é em torno de 54 toneladas em cima da rodovia. E, além disso, nós temos aí a obra da fábrica, que começou aí no ano passado, em Ribas do Rio Parque, e que também provocou um aumento intenso no fluxo, no tráfego de veículos, e vai aumentar ainda mais, por quê? Você vai se trabalhar com toras de madeira, com celulose, com produto pesado, então há uma movimentação muito grande. E o trecho, justamente, que está com o maior problema, é o de Ribas até Água Clara, Ana, se eu não me engano, porque de Água Clara até Três Lagos teve essa terceira faixa aí, né, que foi construída, mas também há uma deterioração, deterioração, é, deterioração... Há um estrago aí, umas perdas muito grandes já na estrada, por conta do volume, do peso desses caminhões que trafegam diariamente pela via. Com certeza, Rosana, esse trecho, realmente, de Campo Grande, né, de Ribas do Rio Pardo, aí principalmente, até Água Clara, realmente é o trecho mais complicado, e justamente nesse trecho que os acidentes foram registrados na semana passada com cinco mortes, constantemente a gente está falando de mortes nesse trecho da rodovia. Vamos continuar aguardando, né, a esperança é a última que morre. Rosana, obrigada, viu, pela sua participação, um ótimo dia de trabalho para vocês na CBN e em Campo Grande, viu? Obrigado, Ana, até mais. Obrigada, Rosana. Rosana Siqueira, né, está sempre trazendo pautas importantes da economia do nosso estado aqui no RCN Notícias, Agora são sete horas e trinta e dois minutos, sete e trinta e dois. Antônio Luiz, tem um recadinho bacana agora para quem pretende reformar, para quem pretende construir? Pois é, Ana, construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Esse é o objetivo da Estoque, onde você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção na Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. O telefone é o três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Construa com a Estoque e Materiais de Construção. Ana? Sete e trinta e dois agora, intervalinho, e a gente já volta para falar sobre cursos gratuitos aqui em Três Lagoas. O Jornalismo Comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo, notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar, ao vivo, de segunda a sexta, às onze horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, quinhentos e quarenta e dois centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE, fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Felinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções, T.E.T. Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão na cultura. RCN Notícias. 7 horas e 35 minutos agora. 7h35 de volta com o RCN Notícias. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, a Stephanie Ferreira. É com ela que a gente vai conversar agora para falar sobre oportunidades. Gente, cursos, viu? Porque o Sindicato Rural de Três Lagoas tem oferecido aí muitas oportunidades para quem pretende se aperfeiçoar, se qualificar. É isso, né, Stephanie? Bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, a gente traz aí algumas novidades que estamos para o Sindicato Rural de Três Lagoas esse ano, na parte educacional, oportunidades gratuitas aí que os ouvintes podem aproveitar. E quais são esses cursos para esse ano, Stephanie? Ana, o Sindicato Rural, ele presta essa parte educacional, esses serviços educacionais, e a gente tem três modalidades, digamos assim. Uma delas são os cursos que valem de 8 a 40 horas semanais, que tem de diferentes temas. Então, você tem da parte técnica dentro da fazenda para trabalhar a parte de manejo das pastagens. A gente tem também a parte mais de beneficiamento de alimentos. Então, a gente tem beneficiamento da mandioca, elaboração de pães, né, confecção de pães ali caseiros. Enfim, tem uma infinidade de temas mesmo. São mais de 300 tipos de curso aí nessa área. E o ouvinte que tiver interesse, é só entrar em contato com o Sindicato Rural. Mas nas nossas redes sociais, a gente solta toda a cartela de cursos que vai ter do mês. Então, de fevereiro agora, eu até trouxe aqui para falar para vocês o que a gente tem. Para fevereiro agora, a gente vai ter manejo e conservação de forragens para ovinos. A gente vai ter floricultura, cultivo de orquídeas e beneficiamento da mandioca. Então, dá para ver que são cursos de diferentes áreas mesmo, para que a população aproveite. Todos gratuitos. E qualquer pessoa pode participar desses cursos ou não tem um público-alvo? Qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente, seja da área rural, como também o pessoal da nossa comunidade aqui, Três Lagoense mesmo, da cidade, pode fazer esses cursos. A gente tem cursos que a partir de 16 anos já pode fazer, mas a maioria aí também é acima de 18 anos. E esses cursos são rapidinhos, né, Stephanie? Então, esses aqui, por exemplo, manejo e conservação de forragens para ovinos, vai ser dia 3 e 4 de fevereiro. Então, uma carga horária de 16 horas. O beneficiamento da mandioca também, dois dias. O floricultura também, dois dias. Então, varia aí 8, 16, até uma semana toda, né, que são 40 horas semanais. E todos com certificado. E todos também com a parte prática, que é muito importante. Então, o beneficiamento da mandioca, por exemplo, o pessoal vai para a cozinha, ajuda, faz ali também. Essa parte de manejo e de forragens, você vai a campo também, a gente tem as áreas experimentais. E um ponto muito curioso também, importante. Quem está ouvindo a gente que seja de fazenda, esse curso pode ir até a fazenda. E quem está ouvindo a gente que é de alguma empresa e tem vontade de fornecer esse curso para seus colaboradores, também pode solicitar que esse curso pode ir até vocês. Esses instrutores, eles vêm de diversas regiões do estado. Então, muitos instrutores de Campo Grande, de outras cidades. A gente já tem uma programação anual que é feita para esses cursos, tá? Então, esse ano, se eu não me engano, a gente está com 117 cursos que vão acontecer. Mas também tem alguns que a gente vai solicitar extra planejamento também para atender as demandas da população. Que maravilha! Para esses cursos de fevereiro, ainda tem vagas disponíveis, Stephanie? Tem vagas disponíveis e é bom também já ficar de olho para os de março. A gente tem, nesse próximo mês, apenas nesse mês de fevereiro, apenas esses três cursos. Mas março também a gente vem com um cardápio ainda maior. Então, é só entrar em contato com o sindicato e se inscrever. É o 3521 4049. A inscrição é feita por telefone mesmo? A inscrição, você pode tirar suas dúvidas por telefone. Mas é importante que a pessoa leve os documentos para a gente poder fazer a inscrição lá. Porque também a gente não pode ter desistências. Porque o curso, para acontecer, para o instrutor vir de longe para dar o curso, a gente tem uma quantidade mínima de pessoas que precisa atender. Então, é muito importante que quem for, tiver interesse mesmo, comparecer lá no dia da aula. Fazer inscrição, mas que compareça, né? Mas a gente tem uma novidade exclusiva aí também, né, Stephanie? Qual que é essa novidade? Tem um curso importante, bacana, para atender essa demanda da região? Sim, Ana. Então, além desses cursos que eu comentei agora para vocês, são cursos mais rápidos, nós temos também uma oportunidade de formação técnica gratuita também. Nós encerramos agora recentemente as inscrições do curso técnico em agronegócio. Inclusive, foi um sucesso, assim, de inscrições. A gente ficou bem feliz de ver que tem essa demanda. Então, talvez abrir mais turmas até para atender a população. A gente teve aí, é uma concorrência de quatro candidatos por vaga. É um curso gratuito, né, como eu comentei agora. Que encerramos agora de agronegócio, mas que vai abrir no segundo semestre. Porém, temos uma novidade muito boa para Três Lagoas, que a gente acredita que a gente vai colher bons frutos dessa nova oportunidade, que é o curso técnico em florestas. Olha, que legal! Exatamente, para atender mais uma cultura aí da nossa cidade, que é o Eucalipto, né? Então, vai ser o primeiro curso modelado, tudo em parceria com o Senar. É importante deixar isso bem registrado, todas essas oportunidades que eu estou falando até agora. Uma parceria muito forte que o sistema sindical tem com o Senar, que faz parte aí do sistema S, assim como o Sebrae. Então, esse curso técnico em floresta, ele vai acontecer. O edital vai ser aberto em breve, por isso é importante também acompanhar as redes sociais do Sindicato Rural de Três Lagoas. A gente vai abrir inscrições semestralmente também, mas está previsto para esse semestre duas turmas de 20 vagas cada e vai ser um curso, como eu comentei, também gratuito e no período da tarde, vespertino e noturno também a gente vai ter para poder atender o pessoal que trabalha durante o dia, consiga fazer à noite. Essas duas primeiras turmas vão ser presenciais, mas a gente também está tentando deixar um pouco mais flexível para ser uma parte da carga horária online e uma outra parte também presencial. Qual que vai ser a carga horária do curso, desse curso técnico? O curso técnico, se eu não me engano, eu tenho que olhar a carga horária para você completa, mas o curso técnico é um ano, um ano, se eu não me engano, que a pessoa consegue fazer e se formar. Esse de florestas até são dois anos, agora que eu estou também com as informações frescas aqui do edital que vai abrir, e no edital é possível você ver todas as matérias. Então, a pessoa, por exemplo, que faz um semestre, ela já tem uma formação, uma formação primária. Conforme ela vai fazendo cada semestre, ela vai conseguindo adquirir cada vez mais conhecimento e vai aumentando a escala de graduação. Então, todos esses cursos técnicos disponíveis, então fiquem de olho nas redes sociais do Sindicato Rural, que quando abrir o edital a gente vai falar também. Que maravilha! E é importante, gente, essa qualificação, porque a gente sabe que tem muitas vagas essas empresas, mas sem uma qualificação na área fica complicado as pessoas conseguirem uma vaga. E o Sindicato Rural, em parceria com o Senar, tem proporcionado isso, e o legal de tudo isso, que é de graça, né, Stephanie? Exatamente. É uma oportunidade gratuita. A gente sabe como a gente vem enfrentando desafios aí nesse mundo de pandemia. Então, capacitar, captar conhecimento para a gente conseguir outras oportunidades, galgar outros espaços aí, é muito importante. Então, oportunidade gratuita dentro da cidade que você pode fazer ali no Sindicato Rural, que fica ali no nosso parque de exposições, né? Então, tem que aproveitar, gente, é muito importante. Tem até, inclusive, faculdade também, né? Que precisa ser uma parceria. Exatamente. Então, além dos três áreas que eu comentei, essa área dos cursos mais rápidos, o curso técnico, e a gente tem uma oportunidade ainda de tecnólogo, que é uma graduação maior que o curso técnico, que varia aí de dois a três anos, que é em parceria com a CNA, que é a faculdade CNA, que também está com inscrições abertas. E essas inscrições vão até dia 23 de fevereiro agora. Então, é importante quem estiver escutando a gente também lembrar que a gente tem esse prazo de inscrições. E são quatro cursos. O primeiro é gestão do agronegócio. Então, são três anos, né? Como eu comentei, formação de tecnólogo, que é uma graduação a mais que o técnico. Processos gerenciais, que dura dois anos. Gestão ambiental, que são dois anos. E gestão dos recursos humanos, dois anos. Como que você se inscreve, né? Como é que é o processo seletivo? Quem quer participar dessa faculdade, né? Que é um tecnólogo, pode ingressar ou através do vestibular online agendado, ou se essa pessoa já tiver uma segunda graduação, ela já pode entrar direto, ou através da nota do Enem. E a gente tem as mensalidades. Esse é um curso que já é pago, né? Mas é uma mensalidade de R$179,00 por mês. Cabe no bolso, né? Às vezes, de muita gente que está ouvindo aqui. E é uma oportunidade, como eu comentei aí, acima do curso técnico, que é bacana. Flexível, porque ela é 100% online. Os instrutores são pessoas já bem gabaritadas a nível nacional, que vão para dar essas aulas. Pega muita parte prática, né? Quando a gente fala aí de campo, cursos que estão aí enraizados no setor agro, é muito importante a gente lembrar dessa parte mais prática. Então, é uma oportunidade também incrível, que vai até dia 23 de fevereiro. E atende bem essa demanda das empresas de Três Lagoas, dessa área de Três Lagoas, né, Estê? Com certeza. Os cursos, né, como eu falei, gestão do agronegócio, processos gerenciais, gestão ambiental e de recursos humanos, então, estão em diversas áreas aí, uma diferente da outra também, para atender todas as necessidades dentro de grandes empresas ou a pessoa que está tentando galgar também espaços dentro do agro aí, porque o agro também não é só dentro da porteira, né? O agro, na cidade, a gente também tem empresas voltadas aí ao agro que dão oportunidades, sempre está tendo algo para as pessoas que estão ouvindo. Verdade, gente, tem uma grande oportunidade, então, né, cursos gratuitos, faculdade também, com preço acessível. Você se interessou, quer se aperfeiçoar, busca, né, uma profissionalização, quer entrar no mercado de trabalho, entre em contato com o pessoal do Sindicato Rural. Vamos repetir o telefone para contato, Stephanie? Vamos lá, 3521 4049. E as redes sociais também, que a gente está sempre colocando as novidades por lá, que é Sindicato Rural TL em nosso Facebook, Sindicato Rural Três Lagoas também, o Instagram. Então, acompanha a gente, sempre tem também conteúdos técnicos lá, para quem tem interesse, e essas novidades, oportunidades que a gente tem na área educacional. Obrigada, Stephanie, por essa presença. Agora são 7 horas e 46 minutos, 7h46, vamos a mais um intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Elcamade. Ligue 3524-1422. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora, 101 anos de cuidado com a vida. Aproveite o sétimo feirão de Natal, MAD e Minas. Tudo com descontos de 10 a 50%. Madeiras, móveis rústicos, móveis planejados, colchões, estofados e muito mais. Venha conferir. Ofertas válidas de 15 a 24 de dezembro. Avenida Clodoaldo Garcia, 2412. Telezap, 3524-1422. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na eStock, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Apoio, CACEMES, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. RZN Notícias. 7 horas e 49 minutos agora. 7 e 49. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, agora em a pouco nós falamos aí a respeito do transporte público, né, que retorna na próxima segunda-feira aqui em Três Lagos. Depois de meses sem operar, o transporte coletivo, né, o transporte público volta a funcionar. E tem muitas pessoas perguntando horário, quais são os pontos. Gente, os pontos serão os mesmos. A única mudança que vai ter linha para o shopping de Três Lagos. Então, ainda a empresa está no processo ainda de concluir todo esse planejamento junto com a Prefeitura. E vai ser divulgado no próprio site da Prefeitura. Vai ter ali a relação dos pontos, os horários. Lá na praça mesmo, no terminal da praça, vai ter os horários disponíveis lá. Inclusive, a empresa está instalando um container lá. Vai ser um guinché que vai vender passagens lá. E lá vai ter todas as informações sobre o transporte público, né. A gente sabe que tem muita gente precisando do transporte coletivo. Está um transtorno danado, principalmente quem mora aí no Novo Oeste também. Muitas famílias com dificuldades para se locomover, né. Porque a gente sabe que o combustível está tão caro, né. E tem pessoas que às vezes não têm condições de estar pagando também, Uber, enfim. Então, o transporte público é mais barato e volta a funcionar na próxima semana. E quando tiver tudo certinho, o horário, tudo definido, a gente vai divulgar aqui, tá bom, pessoal? Sete horas e cinquenta minutos. Falando em trânsito, gente, aqui em Três Lagos, diariamente, são muitos acidentes e infrações de trânsito que acontecem aí com muita frequência, né. E a gente sabe que essas infrações acontecem, geralmente, por muita imprudência. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso. Mais de quinhentos motoristas já foram mutados somente neste mês de janeiro aqui em Três Lagos por desrespeitar as leis de trânsito. Entre as principais das várias infrações cometidas pelos motoristas está o não uso do cinto de segurança, o uso do celular ao volante e o desrespeito ao sinal de parado obrigatório. Cerca de duzentas e setenta autuações já foram emitidas para motoristas que não fazem o uso do cinto de segurança enquanto dirigem. Isso, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é considerado uma infração grave, uma aplicação de multa de cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos, além de cinco pontos na CNH. 179 motoristas foram mutados pelo uso de celular ao volante. Pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, revela que o uso do celular aumenta em 400% o risco de acidentes, além de ser uma infração gravíssima com sete pontos na CNH e multa no valor de duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos. A falta do uso de segurança, junto com o uso do celular e também do avançar o sinal vermelho, são as infrações que mais ocorreram neste primeiro período do ano. Os pontos com o maior fluxo de veículos são também alvo da maior parte de infrações cometidas. Então, o Lito Mancini, que liga as duas pontas da cidade e também as vias que dão acesso para fora da cidade, naqueles que estão chegando ou saindo. Por dia, pelo menos 18 motoristas são autuados por desrespeitarem as leis de trânsito. Por isso, as fiscalizações são constantes no objetivo de evitar imprudências e, principalmente, acidentes fatais. Fiscalização é a fim de coibir esse tipo de infração. E assim como também o trabalho educativo, né? Só que o trabalho educativo vem antes e, posteriormente, a gente coloca a equipe de fiscalização, então, para fazer o seu trabalho. Disparado, os acidentes acontecem em cruzamentos de vias, não são no meio de um quarteirão ou de uma avenida, mas sim no cruzamento de uma via e, em especial, aqueles que resultam em morte. A gente vai até o local ou no mesmo momento, quando a gente tem a ciência de que houve um acidente dessa proporção, com a equipe de engenharia também, de fiscalização, ali e, posteriormente, a gente observa o que pode ter causado aquilo, né? Referente também ao boletim de ocorrência, enfim. E, definitivamente, no ano passado, todas as questões que causaram mortes tinha uma das partes que não teve uma atenção ou, então, no caso de um inabilitado. E o pior de tudo ainda é que a pessoa que, às vezes, acaba sendo a vítima, ela estava transitando com tudo corretamente, né? Uma outra pessoa acabou gerando esse acidente. Dirigir sem a CNH também está na lista das infrações mais cometidas aqui em Três Lagoas. Muitos motoristas são flagrados sem o documento e muitas pessoas não habilitadas também são flagradas dirigindo. Inclusive, quanto à documentação de não habilitados, a gente, observando o número de infrações que temos em Três Lagoas, é grande, inclusive, naqueles que causam um acidente em que uma das partes seja uma pessoa inabilitada. Então, eis o motivo da gente realizar abordagens e, por fim, quando realiza a abordagem, a pessoa não é habilitada ou a documentação do veículo está atrasada, ali o licenciamento, é feita a remoção do veículo, né? Ou, se for apenas a questão do condutor, que se apresente outro condutor para poder retirar e continuar o seu caminho. Nas ruas, os condutores estão se autodeclarando atenciosos em relação ao cumprimento das regras de trânsito. Já levou alguma multa por não usar o cinto de segurança ou usar o celular ao volante ou você sempre é cuidadoso? Ainda não levei nenhuma multa. Sempre respeitando as leis de trânsito? Sempre. Já levou alguma multa por dirigir sem cinto ou uso do celular ao volante ou você sempre é cuidadosa? Sempre cuidadosa. Mas já levei uma multa com meu filho na cadeirinha. É? É. Mas você procura sempre respeitar as leis de trânsito? Sim. Sempre respeito, sempre cuido. É sempre cuidadosa? Sim. É? Muito. Sempre respeitando as leis de trânsito? Sim. Tá certo. Você acha complicado dirigir aqui em Três Lagos? Ah, mais ou menos. Você tem que dirigir por você e pelos outros, né? Tá certo. Sem sombra de dúvidas, viram para você e para os outros, né? Porque como tem imprudência em Três Lagoas. Sete horas e cinquenta e cinco minutos? Sete e cinquenta e cinco? Gente, e o Ministério da Saúde decretou novas regras, viu? Para quem teve covid e é doador de sangue. O Israel Espíndola tem os detalhes pra gente. Diante deste novo normal provocado pela covid-19, muitos doadores de sangue acabaram sendo contaminados pelo vírus. Com isso, as regras para ser doador mudou. Para ser doador de sangue, a regra é básica. Ser maior de 16 anos, trazer seus documentos e vir bem alimentado. E é fundamental estar gozando de boa saúde. Mas diante desta pandemia provocada pela covid-19, como fica aqueles que já foram contaminados? A coordenadora do Emossu de Três Lagoas explica. Nós, inclusive, estamos com um novo regramento pelo Ministério da Saúde e da Coordenação Geral do Sangue, em que as pessoas que tiveram covid ou foram suspeitas de covid, elas devem permanecer dez dias após a completa recuperação para fazer a sua nova doação. E aqueles casos positivos, assintomáticos, ou seja, aqueles que não tiveram sintomas, eles devem aguardar dez dias da realização do teste para fazer a sua doação. No ano passado, em pleno pico da pandemia, muitos bancos de sangue reduziram seus estoques. Não foi o caso de Três Lagoas. Mas essa medida do Ministério da Saúde deve favorecer a recomposição dos estoques de sangue. De acordo com a coordenadora do Emossu de Três Lagoas, o doador não precisa comprovar o teste de covid-19, apenas respeitar a quarentena. Não há necessidade de comprovação do teste. É importante que ela aguarde esses períodos para que ela possa fazer a doação. Não há necessidade de trazer o exame. As medidas de biossegurança ainda continuam sendo adotadas no Emossu. E mesmo com esse novo surto, o Emossu de Três Lagoas pede para que os doadores continuem doando vida. Preocupa em parte, sim, a gente não pode dizer que não. Mas a gente entende que a população já está ciente, né? Que nós passamos já um período crítico. Que mesmo nesse período de pandemia, aqueles que tiverem condições, façam suas doações. Compareçam, façam seu agendamento para poder fazer a sua doação. Agora são sete horas e cinquenta e oito minutos, sete e cinquenta e oito. Eu quero agradecer a audiência de todos. A gente tem recebido aqui tantas participações, gente, pelo nosso WhatsApp. Muitas pessoas, inclusive, perguntando sobre transporte público, que a gente falou. Sobre o ônibus da Justiça Itinerante, que nós falamos aqui ontem também. A Maria, inclusive, querendo saber a respeito do ônibus da Justiça Itinerante. Gente, funciona toda quinta-feira, tá? Nesta semana, o ônibus vai estar lá na escola municipal do bairro Vila Alegre, na escola Joaquim Marques de Souza, tá? Na rua Laor Pimenta. Então, se você tem algum problema, né? Quer resolver algo relacionado à Justiça, é de graça. Tem vários atendimentos, a gente falou aqui ontem. É só você procurar o pessoal lá desse ônibus da Justiça Itinerante. Nesta quinta-feira, vai estar na escola do bairro Vila Alegre, na escola Joaquim Marques de Souza, tá bom, pessoal? No decorrer dos próximos dias, amanhã, inclusive, a gente vai trazer a relação aqui certinha para ir informando as pessoas. A mesma coisa em relação ao transporte público, tá, pessoal? Muita gente perguntando a respeito do transporte público também. A Sônia, né, Sônia, que perguntou do ônibus da Justiça. Obrigada, viu, Sônia? Ela diz que acompanha o RCN todos os dias. Ela acompanha pela TV, pelas redes sociais, pelo rádio. Muito obrigada pelo carinho, viu, Sônia? A Luciane de Souza também participando, dizendo que quer ganhar o jogo de panelas. A gente recebeu tantos recadinhos, né, Antônio e Luiz? Foram vários recados aí pelo nosso WhatsApp. Isso mesmo, o pessoal participou bastante aqui pelo nosso 999840163, também pelas nossas redes sociais. E a gente vai juntar todas essas participações para a gente fazer o sorteio agora aqui desse belo jogo de panelas que está aí ao lado da Ana. Hum, não tinha que dizer, viu? Pois é, vai bem a comidinha aqui, né, Antônio e Luiz? Olha, gente, quem ganhar faz um almoço e convida aí o Totó para ir almoçar, é combinado? Antônio e Luiz, quem ganhar faz aí, ó, prepara aquela comida, né? Aquele temperinho, né, Antônio e Luiz? Chama aí o Totó, viu? A gente levanta cedo e daí, chega essa hora e já começa a ficar com fome. Ah, exatamente, já quase a hora de vontade de almoçar já. Desde as quatro da matina não é fácil não, viu, gente? Olha só, quem vai fazer, mas tem que fazer bastante comida, viu, gente? Faz na panela maior aqui, porque Antônio e Luiz come, hein? Ah, sou eu que come! Mas come! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pois é, gente, e na verdade, vai para um sistema, todas essas participações, na verdade não é a gente que escolhe, não é eu, né, o Antônio e Luiz é um sistema que tem, que o Grupo RCN tem, então é automático, as pessoas vão lá, participam pelo nosso WhatsApp, inclusive elas recebem, né, quem está participando aí, um link, né, Antônio e Luiz tem um cadastro, inclusive, e aí é feito a escolha. Mas tem muitos prêmios, a gente recebeu inúmeras, mas muitas participações mesmo, e a gente sabe que é um prêmio, por enquanto, aqui no nosso programa, né? Mas tem muitos outros prêmios, se você não ganhar desta vez, você pode continuar participando, quem sabe da próxima vez tem prêmio aqui no RCN Notícias, tem prêmio no Bom Dia Cultura, tem prêmio ao longo da programação da Cultura, da TVC, da Band FM, então você tem muita chance para concorrer a esses prêmios, que fazem parte da promoção Explosão de Prêmios, é uma promoção do Grupo RCN de Comunicação com as empresas parceiras. E Antônio e Luiz, vamos fazer, vamos saber quem então foi o ganhador ou a ganhadora desse lindo jogo de panelas? Vamos lá, que rufi uns tambores, ganhador... Quem é? Vamos lá. Ganhador do jogo de panelas. Quem que vai fazer comida para nós, Antônio e Luiz? É do Vila Nova. Vila Nova? Olha, já tá, pode fazer. Quem que vai fazer aqui, ó, quem que vai cozinhar aqui? Qual a comida que você mais gosta? Final do telefone, 71, 60... Calma, calma. Qual o tipo de comida que você gosta, Antônio e Luiz? Ah, um arrozinho e feijão. Arroz e feijão? É, eu sou fã do trivial ali. É, do tradicional mesmo? É, do tradicional. O ovinho frito aqui, ó, tem a... Nossa, aquele ovinho frito, aquela abobrinha cozidinha. A carne tá cara, né, Antônio e Luiz? A carne tá meio cara, né? Eu prefiro uma costela, mas aqui não dá pra fazer costela, né? Não, não dá pra fazer, mas dá pra fazer um carreteiro aí. Um carreteiro, né? Oh, daqueles. Aquela sobra de churrasco, né? Hum, delícia, delícia. Então quem vai fazer o almoço e convidar a gente, Antônio e Luiz? Vamos lá? Então vamos lá, o nome dele é Claudinei Alexandre da Silva. Olha só, Claudinei, então, foi o ganhador desse lindo jogo de panelas, Antônio e Luiz. Isso mesmo, ele é do telefone final 7160, Vila Nova, já pode entrar em contato com a gente e... E fazer, preparar o almoço. E já preparar o almoço. Pode fazer, Claudinei, pode vir buscar, fala pra patroa aí fazer aquela comidinha, chama eu, Antônio e Luiz, que a gente vai almoçar aí, viu? Vamos, vamos sim. Vamos treinar essas panelas, né, Antônio e Luiz? Opa, maravilha, a gente vai mostrar aqui no RC. Vamos mostrar, né? Gente, olha só, a gente recebeu muitas participações e eu gostaria, sempre falo aqui, de ter um jogo de panela pra dar pra cada um dos nossos ouvintes, né? Que dispõe de um tempinho pra dizer, olha, eu quero concorrer, eu quero participar, manda sua nota de áudio, sua selfie. Mas a gente sabe que sorteio é assim mesmo. É só vocês continuarem acompanhando a nossa programação, tem muitos prêmios ainda aqui no RCN Notícias também. A gente vai fazer outros sorteios ainda neste mês de fevereiro, em março também, tá bom? Então é só vocês ficarem na sintonia, quem sabe no próximo sorteio aí, você pode ser o sortudo ou a sortuda. Oito horas e três minutos, Antônio e Luiz, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Já quarta-feira hoje? Pois é, meio que semana já. Meu Deus do céu, começou rápido o fevereiro, hein? Agradecendo a todos pela audiência, nossa, muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia. A gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo pra você uma excelente quarta-feira.